O IBGE divulgou hoje os números do crescimento da economia no ano passado. Eu disse crescimento, eu disse crescimento, é, eles chamam de crescimento da economia, mas vocês vão ver aí, subiu o PIB 0,1%, 0,1%, foi o menor valor em cinco anos. Os clientes diminuíram, o faturamento caiu e foi preciso demitir um terço dos funcionários. 2014 foi difícil para esta indústria de tratamento térmico de metais na região metropolitana de Belo Horizonte. A base de clientes está sendo reduzida porque muitos estão ou desistindo e deixando a operação e outros que estão acabando mesmo porque simplesmente a operação se tornou inviável. A indústria foi o setor que mais sentiu a desaceleração da economia e encerrou o ano no vermelho. Em parte, por causa da queda nos investimentos em máquinas e equipamentos. Além disso, a produção diminuiu porque os brasileiros foram mais cautelosos na hora de comprar. O consumo das famílias, um dos motores do crescimento, aumentou menos de 1%. A menor taxa desde 2003. Já a agropecuária teve mais um ano com resultado positivo. Novamente, a soja foi o carro-chefe. O setor de serviços também fechou 2014 no azul. Mas o bom desempenho do campo e do setor de serviços não foi suficiente para garantir crescimento mais vigoroso da economia. O PIB, Produto Interno Bruto, subiu apenas 0,1% em 2014. E a soma de todas as riquezas produzidas no país alcançou 5,5 trilhões de reais nas contas do IBGE. O resultado do ano passado foi o pior desde 2009, quando a economia encolheu 0,2% em meio à crise internacional. No ano seguinte, houve forte crescimento, quase 8%. Mas daí pra frente, os números passaram a ser mais modestos. As dificuldades passam longe deste salão de beleza na capital mineira. A agenda está lotada de clientes. E quatro profissionais foram contratados para atender a demanda. Não deixar nenhuma cliente sair mal atendida e sem ser atendida. Por isso eu contratei mais. Em nota, o presidente do Banco Central disse que o resultado do PIB foi uma pausa no crescimento. Alexandre Tombini afirmou que os ajustes na economia tendem a construir bases sólidas para o país voltar a crescer.